É um sonho, né? Eu sempre pensei, imaginei uma ciclovia na Avenida Paulista. Parece que finalmente caiu a ficha das autoridades, a prefeitura está de parabéns. Mais atitude legal, menos carros na rua, menos poluição, mais fácil de mobilidade. A gente conhece capitais no mundo inteiro que optaram pelos transportes alternativos e a bicicleta é um deles. Essa é uma das feridas mais movimentadas da cidade. Com certeza vai dar outra cara, outro astral para a cidade. Você anda de bicicleta, você pensa na vida, você sente o vento na cara. É muito legal, eu acho que... Eu nem tenho carta para falar a verdade, eu vou andar de bicicleta muito mais agora. Você acha que a bike, ela traz inspiração para vocês que são músicos? Quando você está curtindo aí a cidade? Claro, você anda na cidade, você se inspira por ela, né? Minhas músicas, 90% são feitas inspiradas na cidade. Eu agora... Eu acho que essa é a coisa do vento, de você olhar com mais calma a cidade. Você não ficar tão estressado, você não ficar com o celular na mão, batendo papo, conversando, mandando SMS, mensagem, WhatsApp. Isso tudo é muito bom para a pessoa, para ela poder refletir melhor sobre a vida e relaxar. Porque a vida não é só pressão, não é só tensão, não é só toque de cabeça. Inscreva-se no Mova-se. Participe. Se quiser colaborar, envie fotos e vídeos sobre mobilidade urbana da sua cidade para o nosso WhatsApp.